Isto não é nada de tremendamente difícil de fazer, isto é algo muito semelhante ao que os senhores já fazem quando se deslocam a um outro país e, em roaming, utilizam o vosso telemóvel sem ter que, primeiro, registar-se no operador local e poder usar a rede local. Portanto, há aqui uma interoperabilidade entre os operadores de telecomunicações que faz com que, sem qualquer problema, essa utilização seja feita. E, portanto, este é um mecanismo que estamos a utilizar. Eu perdi aqui algum tempo porque, como disse, devemos perder algum tempo também com aquilo onde somos bons e onde somos exemplo e, nesta matéria, como digo, não estamos nada envergonhados, antes pelo contrário. Bom, terceiro grande objetivo das diretivas, facilitar a participação das PMEs aos contratos públicos. Esta é outra matéria onde há grandes mudanças. Porquê? Porque nós tínhamos uma contratação pública muito arrumada da seguinte forma. Pequenos procedimentos são para pequenas empresas, grandes contratos são para grandes empresas. Ora, isto, com estas novas diretivas, isto acaba. Porquê? Porque o tecido empresarial, a nível europeu, tal como é em Portugal, é, na sua grande maioria, constituído por PMEs. E, em Portugal, eu diria mais, por microempresas. E, portanto, há que facilitar que essas pequenas e médias empresas tenham acesso a grandes contratos públicos. Porque isso é bom para todos. É bom para os próprios operadores económicos e é bom para as entidades públicas compradoras, porque não ficam tão aprisionadas aos grandes operadores económicos. E, por isso, há aqui uma novidade muito importante que tem a ver com a divisão em lotes. Isto é, a partir de agora, a regra é invertida. Portanto, em vez de ser uma faculdade, passa a ser a regra. Portanto, a divisão de um grande contrato em lotes deve ser a regra. Para quê? Para que vários operadores económicos de pequena e média dimensão possam concorrer apenas a um ou dois lotes. Isto é, um pequeno operador não consegue apresentar proposta num grande concurso público, não tem capacidade para responder a esse desafio, mas já tem capacidade, por exemplo, se dividirmos um grande contrato público, por exemplo, aquisição de equipamento informático para um determinado instituto público para todo o país, que representa a aquisição de 5 mil equipamentos. Uma pequena e média empresa não tem capacidade, mas se dividirmos este contrato por regiões ou por tipo de equipamentos, servidores de um lado, portáteis do outro, etc., criamos lotes dentro do mesmo concurso, portanto, o concurso é o mesmo, o que está é dividido em lotes. E, portanto, eu, que é no operador, posso dizer apenas que quero apresentar proposta para o lote 1, para o lote 2, quer que seja. E, portanto, isto é uma regra que vai, de facto, mudar a forma como nós vemos a contratação pública e a participação das pequenas e médias empresas. E isto não é apenas uma mera enunciação de um princípio. A Comissão Europeia prevê na diretiva que, de dois em dois anos, cada Estado-membro elabore um relatório e envio para a Comissão Europeia, dizendo qual a taxa de contratos públicos que são ganhos por PMEs. Portanto, nós vamos ter que dar essa informação para a Comissão perceber se isso está a acontecer, em que país está ou não está. Bom, mais uma vez, deixem que vos diga que Portugal está completamente tranquilo nessa matéria. Porquê? Porque têm criadas as ferramentas de monitorização, que a maior parte dos Estados-membros não têm, que se chama Portal Base. O Portal Base, precisamente, que nasce com a contratação eletrónica, já hoje nos possibilita, e nós fizemos isso ainda recentemente no último relatório anual da contratação pública, nós já conseguimos ver qual a taxa de contratos que são adjudicados a pequenas e médias empresas. Portanto, nós temos essa listagem dos fornecedores do Estado, sabemos que contratos eles têm em ganho, sabemos, em função da caracterização que existe do que é uma micro, uma pequena, uma média ou uma grande empresa, portanto, conseguimos hoje responder a esta solicitação da Comissão Europeia. Depois, outra norma que é introduzida para facilitar a participação deste PME é esta de o volume de negócios que as entidades públicas exigem nos documentos de concurso para a participação em procedimentos, no máximo, tem que estar limitada ao dobro do valor estimado do contrato. Como sabem, o nosso atual Código não responde a isto. O nosso Código tem lá uma norma, que até remete para um anexo, que diz que em determinados contratos é possível exigir um volume de negócios 10 vezes mais o valor estimado do contrato. Isto pode ser visto como uma regra de limitação da concorrência. Eu, se quero afastar operadores económicos mais pequenos, digo que só podem apresentar proposta de empresas que tenham capacidade económica ou financeira, com o cujo volume de negócios seja 10 vezes mais do que o valor do contrato que estou a pôr em cima da mesa. Ora, isso acaba, portanto, com esta regra. Eu não posso exigir mais do que o dobro do valor estimado do contrato. Uma outra regra que está aqui também na diretiva é esta do artigo 71 nº 3, da diretiva clássica, que se chama pagamento direto ao subcontratante. Não é nenhuma inovação para nós. Muitos de vós lembram-se que o regime jurídico das empreitadas anterior ao CCP, o decreto de lei 59-99, já continha uma norma que erradamente se chamava direito de retenção e que na prática era algo idêntico a isto, que é a possibilidade da entidade pública pagar diretamente a um subcontratante, a um subempreiteiro, quando ele faça a prova de que ainda não recebeu aquilo que tem a receber do empreiteiro ou do adjudicatário. Portanto, no fundo, cá está mais uma norma pensando nas PMEs. O que é que acontece muitas vezes? A entidade pública paga mensal irregularmente ao adjudicatário, mas depois o adjudicatário não paga em tempo a panóplia de subcontratantes que, nomeadamente, nas empreitadas existem em obra. Ora, isto pode ser altamente problemático para um subempreiteiro. Muitas vezes há subempreiteiros a trabalhar praticamente apenas para um determinado empreiteiro. Portanto, se esse empreiteiro não lhe paga em devido tempo, isso pode ser a falência, a insolvência de um pequeno subempreiteiro. Portanto, esta norma vem dizer, a partir de agora, se o subempreiteiro demonstrar que já devia ter recebido e não recebeu do empreiteiro, o dono de obra, a entidade pública, pode pagar diretamente o valor ao subempreiteiro. Bom, quarto objetivo, utilizar estrategicamente a contratação pública para atingir outros objetivos, nomeadamente natureza social ou ambiental. Tem aqui um conjunto de normas que ilustram isto. A possibilidade de exigir rótulos ecológicos. Quando estou a comprar um bem, digo, não, este bem tem que ser ambientalmente amigo e, portanto, tem que ter um rótulo ecológico ou tem que ter uma eficiência energética de X. Também já vos falei no critério da desdicação da proposta economicamente mais vantajosa, considerando o ciclo de vida do produto. O meu colega Fernando pode falar um bocadinho mais sobre isto. A possibilidade de afastamento do fator preço mais baixo. Isto é uma novidade. Até aqui nas diretivas e no nosso ordenamento encontrávamos os dois critérios quase lado a lado ou a proposta economicamente mais vantajosa ou mais baixo preço. Fica aqui uma clara indicação de que comprar ao mais baixo preço em muitas das situações significa comprar mal. Bom, e em tempos de crise isso acontece muito. Aliás, em tempo de crise, Portugal viveu nos últimos tempos uma situação complexa de concorrência desenfriada e muitas vezes de apresentação não de preços baixos mas de preços anormalmente baixos. E, como sabem, os preços anormalmente baixos na maioria das vezes resultam em cumprimento defeituoso do contrato ou em incumprimento. Nós temos esses números. É que nós, desde que a crise começou sempre que uma entidade adjudicatária desde que um co-contratante já estamos na fase de execução do contrato abandona o contrato ou incumpre o contrato a entidade pública tem que nos notificar desse facto. E, de facto, assistimos nos últimos anos a um aumento muito grande de notificações desse tipo o que demonstra que estamos em presença de empresas que concorreram com preços extremamente baixos no limite do anormalmente baixo mas depois não conseguem, de facto, cumprir o contrato. E, de facto, daí que cuidado preço mais baixo nem sempre significa comprar bem. Finalmente, há um incentivo à integração social a políticas sociais e, por isso, as diretivas têm uma norma no artigo 20 dizendo o seguinte cada Estado-membro, se quiser isto é, cá está uma norma em que há uma faculdade de transposição ou não cada Estado-membro pode reservar contratos para empresas cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas desde que essas pessoas representem na estrutura da organização pelo menos 30% da força de trabalho. Ou seja, contratos reservados porque, de facto, é dizer assim neste procedimento apenas podem concorrer entidades ou empresas que preencham estes requisitos. Portanto, há aqui, claro, um objetivo não apenas de fazer uma compra pública mas, já agora, vou fazer esta compra pública vou também fazê-la de uma forma socialmente amiga vou ajudar, no fundo, a sociedade e, portanto, há aqui preocupações de natureza social muito claras nos contratos públicos europeus. Quinto objetivo aumentar a segurança jurídica na aplicação da lei incorporando a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Há vários exemplos ao longo do diploma posso pegar no exemplo do organismo de direito público que, na sequência de muita jurisprudência é clarificado em termos de diretiva europeia é concretizado o que é isto de um organismo de direito público e outra norma muito importante é ao nível da contratação e náuse. Como sabem também aqui Portugal foi inovador porque no seu código de 2008 já introduziu a contratação e náusea a contratação dentro do Estado a contratação entre entidades públicas. Ora, essa contratação é tratada em muita jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e pela primeira vez é tratada em termos de diretiva. Portanto, aqui para nós não há grande inovação porque já tínhamos isto no nosso ordenamento a grande inovação é na chamada contratação e náusea horizontal. Portanto, já não é na contratação vertical que nós já tínhamos em que uma entidade pública contrata com outra entidade pública porque, como sabem, as entidades públicas não são só compradoras. Se forem ao portal base verão que a mesma entidade pública muitas vezes aparece como entidade compradora outras vezes aparece como entidade contratada prestadora de serviços. por exemplo, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil é a entidade pública compradora mas também celebra muitos contratos de prestação de serviços com outras entidades públicas ou privadas e, portanto, naturalmente, muitas vezes é contratada por outras entidades públicas. quando é contratada por outras entidades públicas. Se forem entidades do mesmo Ministério poderemos cair na figura da contratação e náusea. Peço desculpas, passou-me aqui uma mosca pela frente que me assustou. E agora, vamos ter a inovação ao nível da contratação e náusea horizontal. Horizontal, o meu colega explicará isso melhor, mas tem a ver com a cooperação. Portanto, já não é no sentido de há uma entidade compradora e uma prestadora mas no sentido de duas entidades públicas que estão ao mesmo nível e vão cooperar entre si prestando serviços uma à outra e, portanto, numa lógica de verdadeira cooperação. O sexto objetivo das diretivas tem a ver com a inovação. Fala-se muito de inovação mas o que é certo é que o nosso Código dos Contratos Públicos falhou nesta área. O nosso código é pouco facilitador da inovação. Por exemplo, o concurso de concepção construção praticamente não é utilizado e o legislador de 2008 não estimulou a sua utilização. Ora, a concepção construção é um dos melhores exemplos de inovação associada à construção que é dar a possibilidade aos concorrentes de, para a construção de algo apresentarem o seu próprio projeto. Um hospital pode ser feito de variedíssimas maneiras. Em vez de eu pedir a um determinado projetista que faça o projeto de um hospital eu posso dizer ao mercado eu preciso de um hospital que tem que ter mil camas, dois blocos operatórios, servir uma população de não sei quantos milhares de habitantes. Estou a definir os requisitos do que pretendo. Agora, se o hospital tem dez andares, só tem cinco, se tem uma lógica mais horizontal ou vertical, se é em batão, mais batão ou mais vidro ou o que quer que seja, isso pode ser deixado para os especialistas e os especialistas são as empresas que estão no mercado que conhecem aquilo que diariamente é produzido de melhor no mundo e por isso esse é um bom exemplo do que é a inovação associada aos contratos públicos. Um outro é este novo procedimento que surge que se chama parceria para a inovação. Parceria para a inovação trata-se de contratar uma empresa para desenvolver um bem, um produto que não existe no mercado. é algo que eu preciso mas que não existe e portanto vou contratar um parceiro tecnológico para desenvolver um protótipo de um bem de um produto que se eu depois ficar agradado com esse protótipo posso pedir àquela entidade para desenvolver de facto o produto. Não temos tempo para estar aqui nem a seu objetivo mas fiquem com a ideia que é um procedimento novo que deve ser utilizado e a diretiva explica de alguma maneira como é que se operacionaliza esta parceria nós no CCP vamos tentar concretizar melhor o procedimento. Uma outra norma facilitadora da inovação que aliás o nosso código não facilita atualmente é a apresentação de propostas variantes. tem muito a ver com o exemplo de há pouco da concepção construção quer dizer é dar a possibilidade a um concorrente dizer eu para este edifício em vez da solução técnica A apresenta a solução técnica B que até pode ficar mais económica. Ora o nosso atual código não estimula isto e não estimula porquê? Porque vivemos muito formatados numa lógica de facilitação e portanto a apresentação de propostas variantes vem tornar o processo um pouco mais complexo porquê? Nomeadamente ao nível da análise e comparabilidade das propostas porque é relativamente fácil comparar duas propostas que são exatamente iguais em que aquilo que isto tinha é apenas o preço o prazo de execução a garantia o que quer que seja aqui não aqui vou ter que comparar duas soluções técnicas diferentes e portanto diria que aqui se calhar o próprio Tribunal Contas não tem facilitado a vida porque tudo que seja fugir desta matriz de comparação mais fácil é logo visto com maus olhos mas de qualquer maneira como disse as diretivas vão no sentido de estimular a apresentação de propostas variantes finalmente no critério da desdicação e para fugirmos sempre aquela regra do preço prazo preço prazo podemos e devemos começar a introduzir outros fatores de análise nomeadamente as características inovadoras do produto não apenas as questões de natureza social e ambiental como o exemplo de há pouco consumo energético compramos um bem eu pego sempre naquele famoso exemplo da impressora eu se quer comprar uma impressora barata há impressoras baratíssimas mas no dia em que a compro passado pouco tempo vou ter que comprar consumíveis e certamente já vos aconteceu e reparar que os consumíveis são mais caros que a impressora às vezes é preferível comprar uma nova impressora isto é uma lógica de mercado que é cá está mais uma vez captura captura do comprador não é? eu dou-lhe quase a impressora porque a seguir eu vou ganhar é com os consumíveis bom se em vez de termos este raciocínio dissermos assim não eu vou comprar uma impressora tendo em conta que esta impressora vai ter uma utilização de x tipo mais leve mais pesada por uma pessoa ou por 100 pessoas logo por mês eu vou precisar de imprimir não sei quantos milhares de folhas logo esta impressora não me satisfaz portanto eu se calhar precisar de uma impressora laser que se calhar tem um custo de 10 vezes mais mas também vai ter um período de vida útil de não sei quantos anos ao fim desses não sei quantos anos ficou-me muito mais barato do que a outra impressora portanto isto é uma nova forma de pensar a contratação pública que deixem que vos diga que a maioria dos organismos públicos não está preparada não está preparada por várias razões uma cultural uma outra porque a cultural eu digo há uma visão do custo imediato quer dizer as pessoas normalmente não fazem contas isto é muito mais barato portanto é mais barato eu não quero saber até porque se calhar nem sou eu que vou gastar daqui a 5 ou 10 anos portanto eu só estou preocupado em saber do meu orçamento vou gastar o menos possível hoje não estou preocupado o que é que vou deixar um bocadinho para os meus herdeiros esta lógica podia ser aplicada também muitas vezes às grandes obras públicas não é? é como a grande obra pública que se faz hoje custou X mas quando se fala em custo de ciclo de vida é preciso pensar em termos de manutenção quanto é que aquela obra vai custar ao longo de 10, 20, 30 anos portanto aqui faço de facto apelo a uma questão que não é apenas a questão legislativa aí é fácil escrever na lei no novo código que deve estimular-se ou deve usar-se sempre que possível porque nós não podemos obrigar deve sempre que possível em função do bem serviço a adquirir utilizar o critério do custo de ciclo de vida não o podemos exigir mas depois é uma questão de bom senso da parte de quem compra utilizar ou não utilizar esse critério portanto eu acho que aí temos que trabalhar muito em termos de formação de muita pedagogia para de facto chegarmos a uma utilização intensiva desse critério estou perto de terminar o sétimo objetivo é aumentar a transparência e combater a corrupção e os conflitos de interesses há aqui um conjunto de normas neste sentido uma delas é o nível dos conflitos de interesses quem trabalha na área da contratação pública deve de facto ter muito cuidado com os conflitos de interesses e portanto nomeadamente não integrar o júri ou pedir escusa de um júri por exemplo se aparecer um concorrente que tem uma relação familiar até determinado grau como sabem as regras das incompatibilidades e dos impedimentos que encontramos no próprio código de procedimento administrativo que tem aqui plena aplicação nesta matéria depois a utilização da contratação eletrónica se há caminho no sentido da transparência e do combate à corrupção é claramente a contratação eletrónica também aí estamos bem no sentido de que temos a ferramenta que é o portal base para ajudar a combater este tipo de fenómenos reparem que hoje todos vós têm acesso ao portal base aos contratos que são celebrados diariamente pelo Estado ora isto há pouco tempo não acontecia antes de 2009 isto não existia portanto problemas já havia certamente o que acontece é que não era conhecido de todos nós porque a única coisa que era conhecida como sabem era o anúncio do concurso esse é que era publicado em Diário da República mas depois o que é que aconteceu entretanto se houve muitos concorrentes se houve poucos se foi bem adjudicado se foi mal adjudicado por quanto a quem por que preço mas ninguém sabia hoje qualquer um de nós exerce nesta matéria aquilo que se chama a democracia participativa porque todos nós hoje conseguimos ver pesquisando no portal base o que é que é adjudicado a quem no nosso município no Instituto A na Organização B etc 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 e mais e conseguimos fazer uma pesquisa ao contrário não por entidade pública mas por operador económico conseguimos ver o que é que determinado operador económico adjudicou ao Estado a onde a quem e conseguimos fazer cruzamentos de informações esta entidade é sempre a mesma que vence os concursos em determinado sítio quem são as entidades que sistematicamente apresentam propostas num determinado procedimento bom o mecanismo de combate à corrupção aos conflitos de interesses e de aumento da transparência melhor que este não existe e por isso comecei por vos dizer que quer a Comissão Europeia quer o Banco Mundial estão a usar o portal base português como referência é precisamente por causa disto não é por acaso nomeadamente em países de África ou da Ásia onde este tipo de fenómenos acontecem com uma expressão muito maior do que acontece em Portugal que é proposto que estes países utilizem ferramentas cada vez mais ferramentas eletrónicas de facto para dar transparência nestas adjudicações há depois uma outra regra que também tem a ver com isto que é a da consulta preliminar ao mercado já se fazia isto toda a gente faz consulta preliminar ao mercado antes de lançar um procedimento o que o legislador agora vem dizer é que há aqui um conjunto de regras para operacionalizar esta consulta preliminar ao mercado e designadamente colocar todos os operadores económicos em pé de igualdade isto é se eu consultei informalmente determinados operadores económicos e essa consulta me influenciou na produção dos documentos concurso eu devo dar oportunidade a todos os operadores económicos para pô-los todos em pé de igualdade pois aquela empresa não seja favorecida porque de alguma maneira teve um conhecimento antecipado daquilo que podiam ser as regras do jogo etc e portanto de facto as diretivas dão pistas de como regular esta consulta preliminar ao mercado outras normas como quem tentar influenciar uma entidade pública ou prestar falsas declarações pode ser excluído novas regras para a modificação dos contratos aqui mais uma vez as diretivas são influenciadas pelo ordenamento jurídico português porque como sabem o nosso código já era muito exaustivo em matéria de modificações contratuais as diretivas de 2004 não eram e portanto as novas diretivas são de facto exaustivas nesta matéria e isto é uma matéria muito importante porque do que é que adianta estar a fazer uma adjudicação com determinadas características se depois eu ao meio do contrato altera as regras altera o contrato altera a substância do contrato e a páginas tantas o contrato é substancialmente diferente daquele que eu adjudiquei isto pode ser uma forma de contornar a concorrência e a igualdade de tratamento afinal os operadores económicos não estavam todos em pé de igualdade e por isso temos aqui de facto um conjunto de novas regras nesta matéria da contratação da modificação contratual regular melhor as concessões de facto uma nova diretiva concessões aplica-se a contratos de concessão de obras e serviços de valor igual ou superior ao limiar europeu de 5.186.000 euros aqui para nós também não há grandes novidades porque mais uma vez quando se fala em concessões fala-se de matéria em que Portugal já tinha o seu próprio ordenamento jurídico nós no nosso CCP já temos um conjunto de normas aplicáveis aplicáveis às concessões e para além disso ainda temos um decreto de lei específico para regular a dedicação ou lançamento de parcerias público-privadas e portanto vamos ter que fazer aqui algumas adaptações ao nosso código mas de facto na maioria das situações esta temática das concessões não nos oferece grandes problemas de transposição e finalizo com a governação dos contratos públicos comecei por vos dizer que esta é uma das matérias para mim mais importantes no sentido de que as diretivas de 2004 não se preocuparam verdadeiramente com a governação dos contratos públicos quando falamos em governação de contratos públicos falamos no sentido de haver em cada Estado Membro a tal entidade pública que zela que vigia que olha por esta matéria de uma forma transversal bom e portanto o que a diretiva nos diz é o seguinte em cada Estado Membro as tarefas de governação sejam realizadas por uma ou mais entidades ou autoridades nós Comissão Europeia queremos saber claramente quem são e essas entidades é essas entidades que nós vamos pedir contas e que periodicamente têm que produzir os tais relatórios informativos estatísticos de monitorização para nós sabermos o que está a acontecer para além disso esses resultados devem ser do conhecimento público mais uma vez não é novidade para nós nós hoje já fazemos isso com os relatórios anuais de monitorização da contratação pública a grande novidade está aqui neste último ponto os Estados Membros devem assegurar o acesso gratuito a informações e orientações sobre a interpretação e aplicação do direito dos contratos públicos e devem disponibilizar apoio às autoridades adjudicantes no que respeita à planificação e à execução dos procedimentos dos contratos públicos isto tem a ver com aquilo que vos disse no início ou seja nós não podemos olhar para os contratos públicos apenas numa lógica exposta à posterior isto é uma entidade pública fez um contrato e agora vou fiscalizar se correu bem ou mal claro que isto tem que continuar a existir mas falta o antes isto é vamos harmonizar as regras da contratação pública isto não existe cada entidade pública entenda as regras à sua maneira uns aplicam de uma maneira outros aplicam de outra claro que há jurisprudência do Tribunal Contas há jurisprudência dos Tribunais Administrativos mas isto muitas vezes não chega e portanto nós e o nosso INPIC terá esta competência de produzir periodicamente informações circulares manuais que orientem não tem um caráter imperativo mas orientam num caráter pedagógico as entidades públicas de como devem conduzir os seus procedimentos de contratação pública mais dúvida me oferece a segunda norma a da disponibilização de apoio às autoridades adjudicantes porque isto levado ao extremo isto pode ser perigoso levado ao extremo no fundo não fazíamos mais nada do que fazer consultoria às entidades adjudicantes na realização dos seus procedimentos contratuais portanto isto deve ser lido com os devidos cuidados e portanto o nosso objetivo é emitir sempre que nos sejam colocadas questões concretas emitir orientações genéricas mas deixar depois cada entidade pública com os seus problemas práticos e que os resolvam em sede própria e não através do regulador bom e nesta matéria como também já referi isto está muito na ordem do dia porque acabou de ser clarificado com a nossa nova lei orgânica o modelo de governação era algo que não existia nós desde que somos IMOP em 99 em si em 2007 e agora em pico em 2015 nós sempre trabalhámos com estas temáticas da contratação pública mas nunca mas muitas vezes caráter informal portanto faltava de facto o edifício legislativo que corporizasse esta competência de alguma maneira regulatória e isto não é nada de novo porque se forem ver em termos de direito comparado praticamente todos os Estados-membros estão a evoluir para a constituição de uma autoridade reguladora dos contratos públicos em cada Estado-membro em alguns países mesmo independente portanto não a entidade tutelada pelo governo mas independente por exemplo na Grécia se calhar não é o melhor exemplo em Itália em Itália se calhar também não é um bom exemplo no leste europeu muito menos menos também se calhar não é um bom exemplo mas no norte da Europa também por exemplo só que aí no norte da Europa em muitos casos através da autoridade da concorrência portanto mediante a atribuição dessas competências à autoridade da concorrência a nossa autoridade da concorrência será um parceiro muito importante neste processo aliás estamos a trabalhar em conjunto nesta temática da contratação pública sendo que naturalmente as visões são complementares mas diferentes nós temos uma visão assente na procura a autoridade da concorrência pela sua matriz tem uma visão muito posta na oferta o que é que eu quero dizer com isto a lógica da autoridade da concorrência nacional é muito da concorrência entre as empresas dos operadores económicos a nossa lógica não é bem essa a nossa lógica enquanto regulador da contratação pública é numa lógica da procura das entidades públicas compradoras é ajudar as entidades públicas a comprarem melhor a lançar melhores procedimentos portanto é uma lógica complementar mais distinta da da autoridade da concorrência que como disse se baseia esencialmente na questão do lado da oferta no combate aos cartéis e a outras práticas restritivas da concorrência e de facto esse é o modelo eu diria que na Europa mais próxima de nós esta evolução está a ser mais lenta porque tradicionalmente a governação dos contratos públicos em Espanha França Inglaterra por e afora estava muito dividida por vários organismos não havia propriamente era quase terra de ninguém o Ministério das Finanças tinha alguma responsabilidade o Ministério da Economia tinha outro tipo de responsabilidades mas esta diluição de responsabilidades não é boa para ninguém há aqui uma lógica quase de empurrarmos uns para os outros e isto não é isto que a Comissão Europeia quer a Comissão quer é que organizem-se como quiserem mas perante nós há um organismo que responde há um organismo há um elo de ligação há um interlocutor privilegiado portanto isto é um modelo claramente que está em evolução no espaço europeu e por isso estas são as nossas atribuições que constam no decreto de lei ontem publicado em matéria de regulação dos contratos públicos a relação aqui entendida num sentido lato fugindo à regulação tradicional encarada como tal para corrigir falhas de mercado aqui não é nessa lógica que aparece a regulação pública eu diria mais que aqui a regulação aparece para corrigir falhas de Estado não é falhas de mercado lá está as falhas de mercado tem a ver com concorrência aqui queremos corrigir falhas de Estado entidades públicas a comprarem mal e por isso é que é necessária a regulação dos contratos públicos e aqui o que é de salientar como disse além de coisas que já fazíamos formular aos membros do governo propostas legislativas regulamentares relacionadas com contratos públicos incluindo transposição diretivas já fazíamos participar nas equipas de representação técnica nacional em matéria de contratos públicos junto às instâncias europeias e internacionais portanto uma função de representação externa já fazíamos apoiar o membro do governo da tutela na definição do modelo de contratação eletrónica fazemos desde 2008 a novidade é esta a linha D assegurar o licenciamento a monitorização e a fiscalização das plataformas isto resulta da nova lei que vos citei há pouco a grande novidade também é a linha E produzir manuais de boas práticas sobre contratos públicos de aquisição de obras os bens e serviços gerir o portal dos contratos públicos já o fazíamos desde que ele foi criado aliás foi concebido por nós produzir relatórios estatísticos sobre contratos públicos é algo que estamos a fazer e queremos fazer cada vez mais e finalmente outra novidade que é que já o fazíamos mas de uma forma informal analisar queixas e denúncias de cidadãos e empresas assim como participações de entidades públicas sobre a aplicação das regras da desdicação de contratos públicos embora aqui o legislador reduziu isto ao setor da construção e do imobiliário penso que não era esse o espírito inicial isto levanta um problema que é se nós interpretarmos isto literalmente quando recebermos queixas que tenham a ver com contratos públicos de bens e serviços para onde é que eu envio as queixas esta divisão não tem muita lógica nem se percebe mas enfim no futuro poderemos melhorar este ponto em conclusão 2016 será claramente um ano de grandes desafios na contratação pública em Portugal não só porque temos o processo de revisão do CCP para concluir temos um novo modelo de regulação das plataformas que como disse começa na próxima semana quando se iniciar o processo de licenciamento das plataformas e finalmente com a instituição do regulador da contratação pública que formalmente começa agora a dar os primeiros passos muito obrigado aplausos 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 a dar os primeiros passos e dar os primeiros passos para ação